Tem curso novo na área de extensão. Quem traz os detalhes é a Bárbara Lauria. O curso E-Profissional é voltado para estudantes e também para pessoas recém-formadas. Esse curso de extensão é inédito na PUC-Goiás e vai trazer mais conhecimento sobre planejamento estratégico pessoal. Quem vai dar os detalhes é o responsável pelo curso, o professor João Paulo Landim. Professor, qual a grade curricular desse curso? Nós vamos estar abordando junto com os alunos, principalmente essa sociedade 5.0, que vem ao conceito do Japão, que é onde as pessoas têm que estar preparadas para esse mundo digital. Quando você vê uma indústria 4.0, essas mudanças radicais que vêm na nossa vida, você tem que principalmente pensar qual o meu propósito de vida, para onde eu vou caminhar. E nós vamos trabalhar um pouco sobre isso, trabalhando o seu planejamento estratégico, aonde você vai trabalhando seus planos de ações, conseguir se posicionar profissionalmente e principalmente integrado nesse ecossistema digital que a nossa sociedade hoje possui. Você que está agora saindo da faculdade, pensando em toda aquela bagagem acadêmica, aquela bagagem conceitual, como eu vou colocar na prática, nós vamos começar a ter algumas ferramentas que vão facilitar a você se posicionar, tanto o profissional de destaque, como na startup, nesse ecossistema digital que Goiânia hoje já existe. Já tivemos vários hackathons acontecendo aqui. A Prefeitura de Goiânia já perguntou a você o que você pode somar para desenvolver a nossa sociedade e como você está preparado para enfrentar esse futuro. E é o que nós vamos tratar e trabalhar esse mapa da sua carreira com você nesse curso. Lembrando que tem vários outros cursos também que você tem que estar se qualificando dentro da PUC Goiás. E como que as inscrições podem ser feitas? As inscrições são bem simples. Você pode fazer diretamente no site da PUC, entrando nos cursos de extensões, buscando o seu curso, e lá estaremos nós, o E-Profissional, para ajudar você a ser um profissional de destaque nesse novo milênio. E olha só, esse curso será realizado então no dia 17 e no dia 18 de setembro. As aulas vão das 6 horas da tarde até as 10 horas da noite.